Oi, pessoal! Hoje eu tenho visitas. Fabi! Oi! Sorriso maléfico, como vocês já conhecem. Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, vamos ter uma aula. A Fabi foi a nossa convidada para morrer, para sofrer. Apesar que a Fabi está acostumada, né? Ela já está malhando. Claro, não. Não temos. Hoje vamos treinar com o mestre. Hoje é dia de treino com o mestre. Vou fazer um treino especial para a Fabi também, para ela ver o que ela tem que pegar. Ele ficou aqui tentando esse treino para a Fabi a semana toda, só para ela. Vou ficar sentadinha, só para a Fabi. Não, brincadeira. Vamos vocês sofrerem hoje. O que você preparou para a gente? Vou fazer uma parte de cardio para aquecimento, bem light. Depois a gente vai fazer um treino funcional, circuito, super light. E uma abdominalzinha, né? Para falar que a gente não abusou muito no feriado. Maravilhoso. Então, vamos começar? Bora. 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 Vai. Vamos atrás. Duas para lá. Ah, meu Deus. Vamos, Lu. Coorderação, Lu. Tá, eu não vou muito certo. Uma. Uma só. Prepara que vai ser um mistério. Subiu. Quase. Vai, vou lá. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Se fosse uma série de cada, assim, né? É, seria mais bacana. Ah, muito bem. Professor, o que você achou das suas alunas hoje? Acho que é o seguinte, conforme foi um dia treinando com mestre, acho que até que superaram as expectativas, foram bem. Ficou cansadinho, né? Bom, gente, agora que a gente já terminou aqui, nós vamos gravar um vídeo de perguntas para o canal da Fabi. Então, vai ficar bem legal um cheio de perguntas para você que quer trabalhar em casa, né, Fabi? Ah, só que você vai ver como que pega, quantos anos pode comer fácil. Como perder os bacon, as picanhas, enfim. Então, vai no canal da Fabi que o vídeo vai estar lá, o Léo vai tirar todas as dúvidas. Fabi, obrigada por ter filho. Não, não tem que me matar. Não, a parte de matar é com ele. Não, a parte de matar é com ele. Já vamos deixar aqui um aviso com a dona Pripoca, Priscila Paz, e o Céu. Até a próxima vídeo, né? É isso, gente. Clique em gostei, se inscreva nesse canal. Tchau. Tchau. Tchau.